A CIDADE NO BRASIL 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 AS mereka OS PRE Notre COUPOU A CIDADE NO BRASIL 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 Você é a pronta e esquece que você sou eu Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão E te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum riqueiro Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é a pronta e esquece que você Sou eu